Vamos lá Electro hoje, vamos ver o tamanho. 830? É, ficou melhor. O Oak gostou do tamanho. A pose tá 1000 e a técnica tá bem no middle frame, então eu fiquei com 3660 likes. Eu achei que você ia falar bem no middle finger, tá ligado? Você só vai conseguir fazer o rolê dos aptos depois que você passar do sexto estágio. Caraca, tem mais do que quatro estágios, eu não esperava que tivesse tanto estágio assim. Mano, o modelo do Volpix ficou bem legalzinho. Sim, sim, sim. Engraçado que os caras que modelou enfatizaram a rabo dele. Tá certo. Caraca! Caraca, eu achei que o Magma morreu. Caraca, o Magma matou o Charmander ali, velho. E o Charmander evoluiu. E ele matou o Magma. Eita menino! Eita menino! Eita menino! Eita menino! Olha, ele tá bravo. Deixa eu ver se é certo. Eu achei que ele fosse tentar te acertar, mano. Ele veio pra cima, tá ligado? Quando você passou. O Vingadinho, mano. É, é que eu tô tipo naqueles carrinhos do Jurassic Park, né mano? A gente tá entre aspas, muito safe. Rapidash. Qual o tamanho do Rapidash? 330 pontos só, mano? Que, que exigente. Que choruquinha. É, que exigente. Pose 500. Caraca, o Volp tá exigente, hein. Tá, ele tava no meio do frame, então ele dobrou meus pontos. Obrigado. Uau. Uau, tem outro Rapidash na foto. Vou te dar mais 180 likes. Uau. Uau. Seu trabalho é impecável. Continue com o bom trabalho. Obrigado, Professor Oak. O que você fala é tão... Eu tô emocionado. Eu vou chorar. Vamos lá. Vumpix. 570 likes, mais ou menos. Mil pontos na pose. A técnica, ele tá no meio do frame, então ele vai dobrar. Magmar. 440 likes no tamanho. Mil likes na pose. E ele vai dobrar, porque ele tava no meio do frame. Ótimo. Ah, só 230 pontos, mano. Fiquei Charmão nessa pose. Eu achava que ia ser uma pose boa, ele abrindo a boca. Mas ele dobrou, ó. Esse é o Moltres. Nossa, ele vai ficar padrasto com o Moltres. 910 likes. Oh. Nossa. Oh, what a wonderful pose. E ele vai dobrar isso. 4520 likes no Moltres. Olha isso, mano. Qual o tamanho do Charmeleon? 270 likes. Tinha que fazer um... Oh, it's boring. Caraca, eu ganhei muito ponto com o Charmeleon. E a técnica também. Nossa, perfeito. Aí é top. Próximo snap tem que ter o... Que dá pra você vender patrocínio. Oh, isso ia ser louco demais. Eu tenho que tirar mais uma foto de Pokémon em específico. Boa. Mas eu não sei qual que seria. Provavelmente é aquele... É o Char... Char... Charizard. Char... 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 Ok. Char... 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 Char...